Olá, hoje sexta-feira. Esta foi uma semana vitoriosa, uma semana de bons resultados e principalmente uma semana de esperança. E a principal razão da esperança está aqui, a vacina Coronavac, a vacina contra a Covid-19, a vacina que vai nos salvar do coronavírus. Esta aqui foi produzida na China, mas a partir de novembro ela será produzida aqui em São Paulo pelo Instituto Butanter. Vou mostrar para você esta vacina, cujas primeiras 20 mil unidades já estão aqui e estão sendo aplicadas em 9 mil voluntários médicos e paramédicos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Paraná. São eles que ao longo dos próximos 90 dias vão atestar a validade desta vacina contra o coronavírus. Médicos e paramédicos, apenas eles que comunicarão ao Instituto Butanter e a uma comissão científica internacional os resultados que eles estarão apurando e respondendo por escrito e também digitalmente ao Instituto Butanter aqui em São Paulo. O Instituto Butanter já é o maior produtor de vacina do Hemisfério Sul, o maior produtor de vacinas do Brasil e também da América Latina. 119 anos de existência, uma instituição respeitada mundialmente. E ele é que nos traz esta boa notícia. Aqui de São Paulo produziremos, se tudo continuar correndo bem, já em novembro iniciaremos a produção de 120 milhões de unidades da vacina. E com uma vantagem, a vacina produzida aqui no Brasil. Não é a vacina importada, nada contra a vacina importada. Mas vocês viram agora que o governo Trump determinou a compra da totalidade das vacinas que serão produzidas pelo laboratório Pfizer. Imagine você, um mundo com 216 países contaminados pelo vírus da Covid-19, disputando a vacina como disputaram respiradores muito recentemente. O Brasil não precisará ter essa disputa, porque nós vamos produzir aqui em São Paulo, no Instituto Butanter, a vacina contra a Covid-19. Prova da tecnologia, prova da ciência brasileira em São Paulo e dos profissionais, principalmente da Universidade de São Paulo e dos cientistas do Instituto Butanter, que em breve estarão produzindo a vacina semelhante a essa aqui, que vai salvar milhões de brasileiros. Essa é a força da esperança. Essa é mais ou menos...